Olá, eu sou José Norberto Flech e vim aqui te falar do Perjam, sim, Perjam, já falamos aqui do Perjam antes e vamos falar hoje novamente do Perjam, aproveita e se inscreve no canal, liga a notificação que agora chegou mais um vídeo do Flech e você vai gostar do conteúdo desse canal, com certeza, dá uma olhada, tem muito vídeo aí que você vai gostar, aqui o foco é o show business, shows basicamente, artistas que vêm, artistas que não vêm, mas basicamente o show business de forma geral, não falamos só de show efetivamente, mas também coisas relativas ao show business, como ingressos, enfim, leis, né, dá uma olhada aí, enfim, dá uma olhada e aproveita e fica membro, membro tem a vantagem de ter uma proximidade maior comigo, membro é aquela pessoa que quer falar com o Flech, o Flech me fala uma coisa, falo sim membro, assim como também quem apoia lá no Apoia-se, que é uma plataforma para apoiadores, né, gente que gosta do meu trabalho, colabora, me ajuda aí na produção de conteúdo, colabora com o quanto quiser, quando puder, e eu retribuo com dicas, com textinhos, enfim, umas exclusivinhas, de vez em quando, até uns mimos, né, tem rolado, enfim, quem tá no Apoia-se lá, já sabe como é que funciona, quem não tá, eu sugiro que entre lá no Apoia-se, dá uma forcinha pra mim e tal, e vai ficar um carinho especial, porque quem é apoiador tem que ter mesmo um carinho especial, eu acho que a plataforma sugere isso, diz isso, nós estamos numa época, numa fase de que o produtor de conteúdo, ele tem ali, o pessoal que gosta do que ele faz, se sente reconhecido por isso, então ele trata mesmo com carinho, é isso aí, eu acho que é, isso aí, pronto, e um abraço aí pra quem tá chegando nas outras redes, arroba jnflash no Twitter, igualmente jnflash no Instagram, tô lá, dá uma olhada, vamos lá, agora, falar do Pearl Jam, o Pearl Jam, como já falamos aqui, dá uma olhada no canal, tem vídeo aí, viria pro Rock in Rio, quer dizer, fechou o Rock in Rio, depois existiu, entrou o Green Day, no lugar do Pearl Jam, o Green Day que tá numa noite, também esgotada, todas as noites o Rock in Rio estão esgotadas, né, mas o Green Day é um dos headliners, o Pearl Jam não foi headliner, e remarcou quando ele quer vir, o que que ele quer fazer no Brasil, ele vai fazer shows em março de 2023, março, turnêzinha do Pearl Jam no Brasil, vamos aguardar aí locais e datas e tal, já pra gente se preparar, como eu faço sempre, eu venho aqui, antecipo pra você se preparar, desculpa, e quando eu sei, eu venho, eu te falo, né, você já prepara, e prepara os amigos também, conta pros amigos, ó, o Flash falou lá, que vai ter atração tal, no mês tal, vai vir e tal, a ideia é essa mesmo, né, pra você se preparar, e já, você já combina com o amigo de vir também, né, até de fora, ou vai junto da mesma cidade, a intenção é essa, quando eu fico sabendo, eu venho aqui e falo, e tem Pearl Jam, então, agora o Pearl Jam, é, vai pra março de 2023, tomara que não mude de planos de novo, né, mas, é, não, eles estavam meio, saiu do Rock in Rio, e que que a gente vai fazer, e agora é março de 2023, começa já a ficar bem tenso e congestionado 2023 também, então, agenda desse ano, que tá cheio, também, agenda desse ano, tá cheio, também porque cadaqueles shows que foram remarcados da pandemia, foi, sabe, vindo um show em cima do outro, ficou lotada a agenda, também os shows novos, né, entrando, e 2023, que não necessariamente tem shows remarcados, também já tá ficando bem congestionado, tá muito legal isso daí, vamos ver como é que fica a economia, né, pra gente poder ir nesses shows todos, na verdade, então, é isso, gostou aí, então, deixa seu comentário, adoro ler os comentários de vocês aí, mas, e avisa o pessoal, como eu disse, eu volto a qualquer momento, quando eu souber de mais coisas, sobre o prédio de amor, outra coisa, eu venho aqui, como eu faço sempre, e falo pra vocês, tá bom? Fica um grande abraço do Flash. Fica um grande abraço do Flash.